Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 1 a 12 Naquele tempo a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes Ele disse aos seus servidores É João Batista que ressuscitou dos mortos Por isso os poderes miraculosos atuam nele De fato Herodes tinha mandado prender João Amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades A mulher de seu irmão Felipe Pois João tinha dito a Herodes não te é permitido tê-la como esposa Herodes queria matar João Mas tinha medo do povo que o considerava como profeta Por ocasião do aniversário de Herodes A filha de Herodíades dançou diante de todos E agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento Dar a ela tudo o que pedisse Instigada pela mãe ela disse Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista O rei ficou triste Mas por causa do juramento diante dos convidados Ordenou que atendessem o pedido dela E mandou cortar a cabeça de João no cárcere Depois a cabeça foi trazida num prato Entregue à moça E esta a levou para sua mãe Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram Depois foram contar tudo a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã A violência está presente em todas as épocas da história A violência que vem da raiva das pessoas Do ódio Ou a violência tramada Orrudida Como nós encontramos no texto Da palavra do evangelho que ouvimos agora Alguém tramou tudo E tramando Fez com que João Batista Tivesse a sua cabeça cortada Situação dolorosa E terrível No entanto Deus tira o bem De onde se pode imaginar que está apenas o mal Perdeu a sua cabeça Morreu por causa da verdade Pelo testemunho que dava Morreu pelo fato de ter censurado Herodes E Herodias A vivência dessa palavra Provocou em mim uma pergunta O que nós já sofremos por causa do evangelho? O que já custou a cada um de nós Ser coerentes com a palavra de Deus? Certamente Se você procurou viver esta palavra Tenho a certeza De que existe uma alegria profunda No seu coração Mesmo que tenha custado Sangue, suor, lágrimas A vivência do evangelho Que Deus nos conceda esta força Para assim testemunharmos A fé que professamos É palavra de vida eterna A vivência do evangelho 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 A vivência do evangelho